E aí, quer dizer então que você comprou seu Playstation 5 e agora ficou sem dinheiro para comprar os jogos? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que você tem jogos gratuitos para você jogar no seu Playstation 5 Só de pack aqui, para você que não sabe, a Sony aqui dá para você 20 jogos da coleção da PS Plus Eu vou mostrar primeiramente esses 20 jogos que você vai estar ganhando, são jogos muito bons, todos mídias digitais E depois disso eu vou mostrar para vocês todos os jogos gratuitos que tem aqui no Playstation 5 Então galera, vamos lá, começar aqui Você vai descer aqui, primeiramente quando você iniciar seu Playstation 5, você vai conectar a sua conta e tudo mais Tem vídeo no canal explicando sobre isso, como é que você configura Você vai vir aqui na Playstation Story e vai descer aqui e selecionar, apertar aqui no R1 para vir aqui para coleções Quando você apertar aqui em coleções, você vai procurar aqui a opção coleção PS Plus Você vai aqui no final, exibir tudo e todos esses jogos aqui não são demo, são jogos completos Inclusive eu tenho alguns aqui instalados, o exemplo do God of War já vem aqui, está incluso São 20 games, eu sou assinante da PS Plus Olha só, tem o Crash Trilogy, que são os 3 jogos Se você clicar aqui, aparece como comprado, é só baixar e jogar Eu já testei O God of War, Mortal Kombat X, Fallout 4, Final Fantasy XV Call of the Black Ups, Battlefield 1, Persona 5, Resident Evil, Bios Sard Esse aqui, Monster Hunter, World, Days Gone Jogão, não são só jogos ruins, são jogos bons Days Gone, jogo top Versão de PS4, Detroit Esse aqui eu ainda não tive a oportunidade de jogar Uncharted 4 também Jogo bem avaliado pela galera, pela comunidade Batman, não tive a oportunidade de jogar ainda Esse também eu não tive a oportunidade de jogar Hatching Clank, jogo muito divertido também Esse aqui eu não joguei ainda The Last of Us Part 1, Remaster Já zerei, jogo sensacional, tem até aqui instalado Bloodborne, Until Dawn E aqui galera, você pode armazenar no seu HD externo, onde você quiser Por exemplo aqui, para mostrar para vocês que não são apenas demo, né Eu vou iniciar aqui, só para vocês visualizarem aqui rapidinho Bora começar aqui Inclusive a gente está fazendo uma saga de gameplays A gente começou essa semana no God of War A fazer uma série de gameplays aqui no Play 5 até zeral Se você curte, considera se inscrever no canal Para receber mais vídeos como esse E também me dá uma forcinha aí Comecei esse canal recentemente E estou me dedicando ao máximo para sempre estar trazendo novos conteúdos aqui Então, se possível, se inscreva no canal Ative a notificação Deixe aquele like Compartilhe aí com os amigos que gostam desse tipo de conteúdo E como vocês podem ver Se eu continuar aqui, eu já vou voltar aqui para onde eu estava Esse jogo aqui está armazenado no meu HD externo Se tivesse um SSD interno, poderia ser que começasse um pouco mais rápido Provavelmente, mas Ia ser poucos segundos Eu tenho um HD externo aqui de 2 Teras Caso você se interesse em comprar um Playstation 5 Ou um HD externo Ou alguma coisa Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo Alguns acessórios muito bons Como controles e tudo mais Para você ter uma autonomia melhor aí na sua jogabilidade Vocês podem ver o jogo completo Já passei da primeira fase Aqui está o nosso amigo Kratos Eu não vou mostrar a gameplay aqui, né? Porque a gente vai continuar a jogar aqui no outro dia Mas vamos lá Vamos voltar aqui para o menu inicial E eu vou mostrar para vocês agora Todos os jogos gratuitos que tem Além desses 20 jogos Que já vem com a coleção Vamos lá Você vai vir aqui em Playstation Story Vamos descer aqui embaixo Tem esse modo aqui Você vai vir em coleções Destaque, gratuitos para jogar E você vai vir aqui, ó Free to Play Que são jogos grátis para jogar Dentro desses jogos aqui Muito bem conhecidos O qual eu tenho instalado Inclusive Uma curiosidade para você aí O Fortnite é um dos jogos O jogo mais jogado Do Playstation 5 Por incrível que pareça É um dos jogos mais jogados do Playstation 5 Até a data da notícia que eu vi Era o jogo mais jogado do Playstation 5 Era o Fortnite É um jogão É um jogo muito bom Inclusive eu jogo Estou melhorando bastante Minha jogabilidade lá Mas enfim Esses são jogos aqui gratuitos Para jogar, né? Para você que acha que tem que comprar todos os jogos Mas tem muita coisa para a gente se divertir aqui Fortnite Jogão Muito bom Destiny 2 Daughters Tem um teste grátis aqui também Da PS Plus De 15 dias Genshin Impact Versão de PS5 Já Versão de PS5 Ritma Versão de PS5 PS4 Warframe Apex Esse aqui é Animal Royale Rocket League Jogo muito divertido também Vou até colocar para baixar depois Acho que eu não tenho nem memória mais Mas enfim Esse jogo aqui Com o seu nome Rogue Company Bom, tem um monte de jogo Call of Duty Warzone Isso aqui não pode faltar, né? Gratuitozão Para você jogar aí Sem problema nenhum Tem instalado aqui, ó Jogo muito bom Provavelmente eles vão lançar Uma versão mais otimizada Para o PS5 Mas está muito bonito Já joguei aqui Tem live no canal Mostrando Roda sem problema nenhum Muito bonitão Jogo gratuito também Vocês vão dando uma pausa aí E vão lendo o nome aqui dos jogos Porque Eu ficar lendo aqui Vocês vão ficar rindo do meu inglês Que o meu inglês é péssimo Por enquanto No futuro eu vou aprender aí E vou Estar falando esses nomes mais bonitinho Mas enfim Tem um monte de jogo aqui, velho Só nesses jogos gratuitos aqui Você vai passar A depender do seu nível aí Muito tempo jogando, velho Principalmente os da coleção aqui Do PS Plus, né? Tem esses gratuitos lá E esse daqui da coleção, mano Daqui que vocês eram Esse tudo aí Por exemplo, eu Eu, o pessoal comum Que não joga o dia todo Mano, isso aqui Um monte de horas O God of War Esse Final Fantasy também Deve ser Eu nunca joguei Calf Dury Nem se fala Better Filipe também Tem uma história lá pra jogar Days Gone Eu nem zerei ainda Uncharted 4 também não Só zerei esse aqui mesmo, velho O tempo é pouco Então Mano, é muito jogo Pra você jogar, velho 20 jogos Só com os que vem aqui na PS Claro que você não vai jogar tudo Porque você não pode Não gostar de algum Mas enfim Tem jogos gratuitos Pra você jogar No Playstation 5 também Essa coleção aqui, velho Parece que o Play 4 Vem 3, né? Aqui Vem 20 É mais caro? É Mas apesar que hoje em dia O Play 5 tá Basicamente O mesmo preço do Play 4 A depender Da promoção que você fez Hoje o menor preço Que eu vi o Play 4 Foi 2.900 O Play 5 Versão digital Que é a versão que eu uso 4.000 Uma diferença aí De 1.100 reais Na sua opinião Qual compensa mais? Aproveita aí Deixa aí abaixo Nos comentários Qual é que compensa mais Você comprar um Play 4 Por 2.900 Ou um Play 5 Que já vem com esse kit aqui Massa de jogos Nova geração Gráficos melhorados Por 4.000 reais Isso eu tô falando Preços oficiais, tá? Não quer Não Não vem dizer que Joãozinho da esquina ali Vem por 7.000 Não tem nada a ver Com o Joãozinho da esquina Joãozinho da esquina Compra No mesmo lugar Que eu comprei o meu E vende pra você mais caro Beleza Ele tá errado? Não Se ele compra Por X valor Ele não vai vender Pelo valor igual, né? Claro, né? Ele vai ganhar alguma coisa Porque ele precisa Sustentar a loja dele Precisa sustentar a família dele E pagar as contas também Tranquilo, galera? Vou ficando por aqui Vai tá linkado na descrição Alguns links aí Úteis pra vocês E até o próximo vídeo Valeu!